Mas eu queria fazer um apelo pra quem assistir, essa cidadã que tá olhando através de uma porta de madeira é a minha cachorra Pitbull. Queria fazer um apelo aí, o pessoal da Smart Fit, o pessoal da Gaviões, o pessoal da academia aí, que puder dar um vale uso pra ela, poder fazer supino lá e não em casa. Porque esse Pitbull é monstruoso. Era isso. Obrigado. As graduações na área de tecnologia estão entre as mais procuradas, sendo uma excelente alternativa pra quem está em busca de um mercado de trabalho aquecido. Mas será que o curso de análise de desenvolvimento de sistemas vale a pena? Essa dúvida é bastante comum entre as pessoas que ainda estão indecisas sobre a escolha da profissão. Hoje, a conversa vai ser quente, porque vamos mergulhar fundo na área da tecnologia e descobrir se a Faculdade de Análise de Desenvolvimento de Sistemas vale mesmo a pena. Meu nome é Landon e bora pro copo reto. Antes de tudo, é bom saber como é que a Faculdade de Análise de Desenvolvimento de Sistemas rola na prática, né? Aqui na Anhanguera, essa jornada é uma mistura de desafios e inovação. A troca de conhecimento entre colegas e professores é o pulo do gato aqui. E, claro, os projetos práticos que simulam as situações reais no mercado, preparando a gente para os desafios lá fora. A grande pergunta que muitos fazem é, vale a pena investir nessa área? Olha, pessoal, essa é uma área que não para de crescer. E essa faculdade? Vale cada segundo de dedicação. Quem curte resolver problemas, desenvolver soluções inovadoras e estar na linha de frente da transformação digital, vai encontrar aqui um terreno fértil pra seus sonhos. Agora, falando de oportunidades, não tem como ignorar o mercado de trabalho na área de análise de desenvolvimento de sistemas. Gente, ele é simplesmente promissor. Com a crescente digitalização, empresas de todos os setores precisam de profissionais que entendam de sistemas, dados e segurança. E o futuro no Brasil? Olha, vai ser tecnológico, meu amigo. Essa profissão vai continuar sendo vital, abrindo portas pra diversas carreiras. Com o avanço da tecnologia, o analista de sistema será cada vez mais requisitado e se tornará relevante pro futuro do mercado de trabalho. Portanto, é de se esperar que a área se expanda ainda mais nos próximos anos. Logo, o profissional encontra oportunidades de trabalho em vários setores, como marketing, recursos humanos, comercial, tecnologia, operações, etc. Outra vantagem é que os analistas de sistema conseguem atuar nos modelos híbrido, remoto e presencial. Veja as principais novidades desse setor. Low Code. Essa plataforma é capaz de garantir agilidade ao ciclo de inovação, permitindo que as empresas detectem problemas e falhas de performance com mais agilidade. Inteligência Artificial. Essa tecnologia é muito usada nos canais de comunicação, como nos chatbots e assistentes virtuais. Big Data. Essa tecnologia, que consiste no gerenciamento de um grande volume de dados, revoluciona o desenvolvimento de softwares no Brasil. Com ela, é possível tornar os resultados mais interessantes, principalmente em relação à velocidade na criação e nos testes. E aí, quem não quer saber sobre grana, né? Para ter uma ideia, a média salarial na área de análise de desenvolvimento de sistemas varia de acordo com a experiência e a região. De maneira geral, os salários transformados em análise de desenvolvimento de sistemas apresentam uma média de R$ 4.500, mas podendo se iniciar com uma faixa um pouco menor, como um cargo de analista, por exemplo. Porém, é importante lembrar que a área de tecnologia de informação, TI, é reconhecida por oferecer salários atraentes em comparação a muitas outras áreas. Então, o céu é o limite. Para fechar, pessoal, eu quero falar da Anhanguera. Olha, nós não brincamos em serviço quando o assunto é te ajudar a conquistar o seu sonho universitário. Além de uma equipe de professores super qualificada, temos acesso a recursos online, eventos e parcerias que enriquecem a nossa jornada. É uma verdadeira rede de apoio, pessoal. Então, fica a dica. Se você curte tecnologia e inovação e está pronto para encarar um futuro cheio de desafios, a Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Anhanguera é definitivamente um passo na direção certa. E aí, pronto para essa aventura? Deixa seu like, compartilha com a galera e, é claro, se inscreve no canal para não perder nada. Meu nome é Wendel e esse foi o Papo Ré. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho